O que as preguiças fazem? Vamos rever! A preguiça vive num iglu ou numa árvore? Numa árvore! Isso! A preguiça gosta de se pendurar de cabeça pra baixo ou ficar com pé? De cabeça pra baixo! Excellent! A preguiça gosta de saltar ou gosta de nadar? Nadar! São ótimas nadadoras! Ei! Quase acabamos o quebra-cabeça! A preguiça se move devagar ou dirige rápido? A preguiça se move muito, muito devagar! E aí O que é a preguiça? E aí Obrigado.